O Dobradinho Literal está trazendo uma novidade para você. Estaremos falando de lançamentos no ramo da literatura. Mas quando falarmos em literatura, estaremos falando só de livros? Não, estaremos falando de todos os segmentos. Começaremos pelo cinema. Dia 12 de março estará estreando em toda a rede de cinema do Brasil o filme da ganhadora do Oscar de 2015, Juliane Mor, o Para Sempre Alice. E no dia 19 de março estaremos retornando com a série Divergente, com o filme Insurgente. Estaremos vendo, enfim, o outro lado do muro com a Patrice. Ah, e antes de terminar a parte do cinema, gostaria de falar que O 50 Tons de Cinza Arrasou está em primeiro lugar nas bilheterias do Brasil e nos Estados Unidos. Mario! E nos games, agora em março, está, enfim, sendo lançado Assassin's Creed Hulk para PC. Lembrando que ele só foi lançado para Playstation 3. Também teremos o Battlefield Hardline, que estará sendo lançado para PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 e Xbox One. E, enfim, o grande lançamento do Nintendo U, aquele super mega esperado Mario Party Dance. Iremos com a turma do Mario se divertir muito. Em dois livros estaremos falando de grandes sucessos. O Dia em que Sherlock Holmes morreu, da editora Tordesilhas, onde ali vai estar contando um pouquinho sobre algumas descobertas dele, um pouco sobre a vida dele, sobre alguns casos. Outro livro também que está sendo lançado é A Última Dança de Chaplin, onde ele encontra com a morte, nesses últimos dias de vida dele, e ele faz um acordo com a morte. Se conseguiu fazê-la rir com ele dançando, ele consegue ganhar mais um tempo de vida. E, para finalizar, irei falar de uma HQ, que é Dinastia M, onde nós temos a primeira queda dos Vingadores. E lá a gente vai perceber que, às vezes, a queda não vem de fora, vem de dentro. Para finalizar nosso primeiro episódio, essa minha primeira participação aqui no canal Dobradinha, eu não poderia deixar de falar de um cara que faleceu na sexta-feira anterior a esse vídeo, o Leonardo Nimoy, um grande ícone da cultura sci-fi, da cultura space opera, da ficção científica. Ele que fez o principal papel dele foi o Spock, ele que foi ator, diretor, poeta, escritor. Então, de coração mesmo, eu deixo esse tributo para ele. Vida longa e próspera para todos vocês e para ele que ficará em todos os nossos corações. Oi, gente! Bem-vindos ao Dobradinha Literária. Eu sou a Arita. E eu vim fazer hoje um vídeo rápido, curtinho, sobre a tibiar de ar do mês de março. Eu não tive condição de fazer a tibiar para o mês de fevereiro. Foi o mês mais curto, mais tumultuado. Quando a gente já tem ritmo de volta às aulas, eu tinha muito projeto para fazer. O que está fixo aqui, que eu consegui dar conta, são os 12 livros para 2015. Primeiro mês de janeiro foi o Caçador de Pipas. Fevereiro, a extraordinária viagem do Fakir em um armário IKEA. E agora, no mês de março, eu também tenho o meu livro já determinado para a leitura. Mas eu quero fazer a tibiar, tá? Então, eu não tenho uma lata. Eu fiz uma adaptação nessa caneca show de bola, que eu ganhei da minha grande amiga, Clélia. Vamos ver que livro será feita a leitura de macho tibiar de ar. Então, eu mara que seja uma coisa interessante. Eu coloquei muitos títulos aqui que estão no meu leitor digital. No meu leitor da Saraiva. Vamos ver. Esse é legal. Me falaram muito bem. A gata do Dalai Lama. Então, para mim, a tibiar já é de março, a gata do Dalai Lama. Tá? Eu vou fazer essa leitura até o final de março, junto com o livro de março das leituras dos 12 livros de 2015. Eu queria falar com vocês agora sobre os livros que eu li, né? Eu achei super interessante, que eu li no mês de fevereiro. Eu li Presságio, nessa parceria do Leonardo Barros. É um livro, olha, o Assassinato da Freira Nua. Às vezes você fala, nossa, Freira Nua? Assassinato de Freira? Gente, é um livro muito legal, tá? Tá disponível na Amazon. O autor é fantástico. Ele tem outros títulos também. Não tô falando isso porque é parceria, porque tem que ficar puxando o saco de autor de parceria. Não. O cara é legal, escreve bem. É gostoso. Não é um livro grande. Ele é médico, tá bom? Esse livro veio lá do Rio Grande do Norte. Então, ele é médico formado lá na Federal do Rio Grande do Norte. E tem vários títulos. Entre eles, o que me chamou a atenção, tá? É o Cadê, Cadê, Cadê? Receitas de Sucesso de um Ex-Otário, publicado em 2011. Então, esses livros já esgotaram a versão impressa, mas tá disponível em e-book pela Amazon. Foi um livro muito legal. Leonardo, oi, obrigada. Se você tiver aí uma versão impressa que você puder mandar pra mim, também eu adoraria fazer a resenha dos outros livros que você tem. Eu aconselho vocês a procurarem na Amazon, tá legal? Ele é bem acessível. Ele tem lá a página dele no Facebook. Vocês podem entrar em contato também, tá bom? Outro livro que eu li foi Feitiço, o segundo volume da Saga Encantada. São três, a trilogia. Não é um livro grande. Aqui ele vai abordar um pouco da história da Cinderela. Cuidado com o que você deseja. Tá legal? Eu, agora, no mês de março, também vou ler o terceiro volume. Eu tava fazendo um por mês. Então, vou ler o terceiro volume. É muito show de bola. Bem, e fazendo aqui a minha leitura. Olha, eu fiz uma leitura digital. Esse livro que tá indicado aqui pra vocês. Que é a extraordinária viagem de um faquir dentro de um armário IKEA. Ou IKEA. Depende da pronúncia. É um livro bem legal. Já fiz resenha pra vocês. Tem aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha. É o meu livro de escolhido pra fevereiro. Dentro desse 12 livros para 2015. Então, esse vídeo é mais rapidinho. É só pra gente rever o que foi feito de leitura no mês. Livros lidos no mês de fevereiro. E também a Tibiar já para o mês de março. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Fique atento às novidades no canal. Se você ainda não é inscrito, clica aqui nesse botãozinho vermelho. Pra que você receba as novidades do Dobradinha Literária no seu e-mail. Tá legal? Prepare-se então que logo logo a gente vai ter um sorteio bem interessante. O blog do Dobradinha já está disponível. É www.dobradinhaliteraria.wix.com.br Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!